Sobre o rio, peixe, o mundo é que sabe E toda a terra, todo o dia, o mundo é que não é mais E o dia tem que ter contato De contores, contores, a teatro Mas olha que meu amor O final não quiser ter Eu só não, e você E você será minha filha É, 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 é Nossa, é, 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 é É, 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 é Mas nem tudo o que eu sou Eu vou lá Só sim Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E o mundo tem algo O medo me abraça É, 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 é E comigo, seu corpo me dá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Nós sozinho Eu vou, eu vou, eu vou subir Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E voando um pedaço E voando Biu de rio Eu vou, eu vou, eu vou Eu encontro os dosinhos escolhas Eu vou, eu vou, eu vou, meu stay É isso aí?